Inovação e sustentabilidade estão no centro da nova indústria Brasil. O programa definiu áreas estratégicas para investimento, de acordo com o impacto no desenvolvimento social e econômico do país. Algumas ações em andamento desde o ano passado já apresentam resultados positivos. São 300 bilhões de reais disponíveis para financiamento até 2026. Recursos que serão geridos pelo BNDES, pela FINEP e Embrapi. Algumas das iniciativas previstas no programa Nova Indústria Brasil já foram lançadas, como o Mais Inovação Brasil, que vem alinhando diversos instrumentos de apoio ao setor, como crédito subsidiado, fundos de investimentos, compras públicas e novos modelos de garantia. O projeto prevê o repasse de 66 bilhões de reais no total. 20 bilhões de reais são em recursos não reembolsáveis, direcionados a pesquisas de desenvolvimento e inovação. Os custos e riscos serão compartilhados entre as empresas e o governo federal. 11 chamadas públicas já foram lançadas, cada uma no valor de 2,1 bilhões de reais. E os editais ficam abertos até que todas as vagas sejam preenchidas. Os outros 40 bilhões estão disponíveis para empréstimos em condições especiais, TR mais 2%, ou seja, são os menores juros do mercado já aplicados em inovação. As propostas devem estar relacionadas aos seis eixos da nova política industrial brasileira, como agroindústria sustentável e segurança alimentar, indústria da saúde, infraestrutura, saneamento, transformação digital, bioeconomia e transição energética. As universidades têm projetos, se inscrevem, se são aprovados, a gente envia recursos para montar a infraestrutura para que esses pesquisadores façam essa pesquisa. São recursos públicos para melhorar a economia e criar melhores condições de vida no país. Marcelo Silvestre, diretor-presidente de uma indústria de fertilizantes, conta que a empresa é uma das beneficiadas com mais inovação. Nós tínhamos um projeto que se encaixava dentro das características da FINEP, um projeto de inovação na produção de fertilizantes sósatados. O processo fluiu muito bem, nós tivemos bastante atenção por parte da FINEP e isso trouxe para a gente também bastante confiança no processo, bastante transparência e foi muito natural as etapas de aprovação do projeto. Nós vamos processar esse minério onde nós não vamos ter barragem de rejeitos, é uma mineração inovadora, uma mineração que reduz muito o consumo de água e ele não tem subproduto, ele não tem rejeitos. Nossa ideia agora é o quê? É investir fortemente na inovação, que é exatamente mudar esses processos de produção, transformar esses processos de produção mais competitivos diante do mundo e reconquistar alguns patamares que nós já tivemos. Eu acho fundamental esse tipo de programa para desenvolver a indústria nacional e para aumentar a produção do país e reduzir a dependência dos fertilizantes importados.